Tem um caso de um acidente na região central de Londrina. Vamos ver essa história. Quem fez foi a Daiane Enz. É isso, seu Paraíba? Vamos lá, vamos ver. O dono do carro, que preferiu não gravar entrevista por medo de represálias, avalia que o prejuízo pode passar dos 5 mil reais. Com a batida que aconteceu na Vila Brasil ontem à noite, Leonel Pereira da Silva, de 27 anos, literalmente voou por cima do veículo e teve ferimentos nos braços e nas pernas. O motociclista, que chegou a perder o chinelo no meio do caminho, foi socorrido pelo SEAT. Segundo um motorista do carro, ele trafegava aqui pela Rua Colômbia quando a motocicleta teria avançado a preferencial já na Rua Paraguai. Ainda de acordo com o condutor do Polo, amigos de Leonel retiraram a moto do local do acidente. Leonel garante que não consegue se lembrar do que aconteceu e, por isso, não sabia se estava certo ou não. Rapaz, o que eu acho impressionante com esses motoqueiros que retiram motocicletas do local do acidente é que onde quer que eles estejam, tem amigos para retirar a moto. O senhor já percebeu isso, seu Paraíba? É impressionante, né? Se o cara estiver lá na China andando de moto e bater em alguém, vai aparecer. Oi? Tem amigos lá para tirar a moto do lugar, rapaz. Que coisa de doido. E eu não estou generalizando a motoqueirada, não. Mas, rapaz, tem que deixar a moto lá no lugar para ver direitinho o que é, o que aconteceu. Cinco pau o cara acha que vai gastar ali. E aí Obrigado.